Certo governador Mandou lançar ao povo A evade de vaidade Desados contributos Altas contribuições Mandou lançar ao povo A evade de vaidade Desados contributos Altas contribuições O povo não podendo Com tão grande tributo Protestava revolto Em grande agitação Mas o grande senhor Mantinha resoluto Com ironia a tronco Tão cruel decisão Mas o grande senhor Mantinha resoluto Com ironia a tronco Tão cruel decisão Então a esposa audaz Daquele governador Dirigiu-se ao marido Põe-ando bem o seu rosto Falou-lhe humildemente Implorando o senhor O povo libertar De tão pesado imposto Falou-lhe humildemente Implorando o senhor O povo libertar De tão pesado imposto Então em regia a voz Prometeu libertar A tua esposa fosse A incompleta no dedo Fechada pelo sol Montada num cavalo De ti a percorrer O burgo letalete Fechada pelo sol Montada num cavalo De ti a percorrer O burgo letalete E ela sem se deter Num cavalo partiu Escondo o burgo nu Percorreu a cidade Mas no burgo infeliz Porta alguma se abriu Porque o povo não quis Fechar tal divindade Mas no burgo infeliz Porta alguma se abriu Porque o povo não quis Fechar tal divindade Tão heróica mulher Sofrendo intimamente Mostrando essa nudez Ao seu solar voltou O esposo ao ver lá O esposo ao ver lá O esposo ao ver lá Beijou-a loucamente E do cruel imposto O povo libertou O esposo ao ver lá Beijou-a loucamente Do cruel imposto O povo libertou O povo libertou O povo mučio O povo não quis Mãe